A CIDADE NO BRASIL Soldado! Ela conseguiu o flag! Oi! Ah! Você também tá fugindo? Ufa! Ainda bem que você perde essa saída! Alimentaram ela! Se derfeitam! Foge, amigo! Ele é meu amigo! E vocês são... comida! É! É! Preciso de mais... comida! Alimentaram! Isso não foi legal! Tchau! 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 Tchau!